Estou recebendo aqui no nosso gabinete, nosso companheiro de jornada política, meu amigo, mentor do nosso trabalho político, sempre nos ajudando com a sua experiência de vários mandatos como vereador e agora deputado, que é Isaldo Calais. Deputado, é um prazer receber a Vossa Excelência aqui no nosso gabinete. Bom dia. Bom dia, é um prazer, é um prazer, é um prazer estar aqui participando com você, de certa forma, no seu mandato, porque da mesma forma você participa do meu, foi responsável por eu estar lá, foi responsável por você estar aqui, enfim, há um conjunto de ações, de fatores que nos ligam, você no Parlamento Municipal e eu no Parlamento Estadual, juntos, somando forças para melhorar a vida do povo de fora, no que diz respeito à saúde, respeito à educação, foram 14 milhões e meio que nós trouxemos de Belo Horizonte para a nossa região, dinheiro para a educação, para a reforma de escolas, dinheiro para o caixa escolar de escolas, dinheiro para o hospital, dinheiro para o HPS, dinheiro para o custeio da saúde, dinheiro para as concertos, Ricardo Moisés, Estudo Bruno, Associação dos Cegos, abrigo de Santa Helena e outros abrigos, Mad Maria de Marilac, enfim, várias entidades conseguimos fazer com que o nosso mandato pudesse ser importante para melhorar a vida das pessoas. e você é com certeza responsável por muitos pedidos, por agora mesmo que estão se trazendo na academia para o bairro Teixeiras, a seu pedido, o povo de Teixeiras, o povo do seu bairro vai ter possibilidade de estar praticando esporte, de fazendo exercício, de estar lá saindo da frente da televisão e buscando saúde através do exercício na academia ao ar livre, isso é muito importante para o idoso, para o jovem, enfim, é a sua preocupação com o seu bairro, com a preocupação com o juiz de fora e a nossa preocupação com você e obviamente com todos que gostam, que amam o juiz de fora. Esse é o papel do deputado, esse é o papel seu que você tem desempenhado com muito exemplo, com muita dedicação, com muita ética e com muitos erros. Fico muito feliz de estar visitando você em seu gabinete e torcendo para que o povo de juiz de fora, daqui a pouco, daqui a 4, 5 meses, saiba escolher novamente os vereadores de juiz de fora, pois você representa muito bem a mim e ao povo de juiz de fora e merece voltar para a Câmara Municipal. Muito obrigado aqui ao vereador Isvaldo, que vai se abrir para a gente, trazendo essa boa notícia, que a gente sabe que ali existe uma academia no Parque da Larginha, mas o Parque da Larginha fecha às 5 da tarde. E o pessoal do Teixeira, meus deputados, sempre me cobrava isso, poxa, nós tínhamos que ter aqui uma academia ao ar livre, porque depois das 5 a gente não tem mais academia. Então, a gente sabe que vamos ter essa academia, com certeza, e parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho voltado para o juiz de fora, que é muito importante, esse trabalho que nós estamos fazendo. E eu tenho aqui tido também, eleitorado, o apoio muito grande do prefeito Bruno Siqueira, o prefeito está aliado ao nosso trabalho. Muitas coisas nós temos feito aqui, não preciso de requerimento, basta um telefonema, o prefeito nos atende, nós que apoiamos o prefeito Bruno em 2012, vamos apoiar de novo agora, com certeza, esse projeto que ele tem de reeleição. E o deputado, há um ano e pouco, é deputado lá na Assembleia, trazendo recursos para o juiz de fora. E eu quero agradecer em nome dos meus eleitores, que são seus eleitores também, e que essa nossa ligação continue, como sempre foi, forte e voltada principalmente para o juiz de fora. Obrigado, senhor, pela presença. Eu que agradeço, senhor, a amizade, o carinho seu, do seu gabinete, dos seus eleitores, que os nossos eleitores são praticamente os mesmos, que a gente possa, que pese com todo esse barulho, esse desgaste do homem público que vem acontecendo em Brasília, e isso de certa forma, influencia as pessoas na avaliação de outros políticos, diferente daqueles que estão lá em Brasília só fazendo bandaleiras, em que pese todo esse mar de lama que está acontecendo na política no Brasil, nós devemos, aqui você no seu gabinete, aqui você no seu parlamento, eu lá no meu, em Belo Horizonte, cumprir o nosso dever constitucional, de zelar pela lei, cumprir o nosso dever constitucional de estar trabalhando, legislando, fiscalizando e trazendo melhores condições de vida para as pessoas. Eu fico muito feliz e tranquilo, eu faço isso lá, você faz isso aqui em juiz de fora. Então, nós estamos dando satisfação para, não só para os nossos eleitores, para o povo de juiz de fora, que nós queremos cada dia melhor, a política mais limpa, mais transparente, mais séria, como nós somos, e como os eleitores de juiz de fora são e esperam que os políticos sejam. Então, nós estamos fazendo nossa parte e, além de tudo, trazendo recurso para melhorar a vida das pessoas em juiz de fora e na zona da mata. Obrigado, Alitão, a visita aqui do nosso querido deputado estatual, o Isaldo Calais, e é uma honra poder recebê-lo aqui no nosso gabinete. Essas portas estarão sempre abertas para o deputado, como ele também abriu as portas para o seu gabinete lá em Belo Horizonte, aqui em juiz de fora, para o Léo de Oliveira, para o Nacequi e para o povo da cidade.